Eu já vi cara voltar pra prisão em menos de 48 horas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. Se a cadeia é tão ruim, se o cara passa dificuldades, privações, celas cheias, passa até mesmo fome, por quê? Mas que diabos que acontece pra que esse cara, mesmo assim, quando ganha liberdade, ele volta a cometer crimes e volta pra prisão? Não sei. Eu sempre leio os comentários que você coloca aqui embaixo, em todos os vídeos do nosso canal, e muitas pessoas com grande recorrência, traz como um dos seus argumentos, e eu até apresento isso como um argumento legítimo, a questão daquela pergunta, que é uma pergunta meio filosófica, uma pergunta provocativa. Pô, Arquimedes, eu tô vendo aí, você mostra a cadeia lotada, você mostra as dificuldades. Pô, o cara passou por tudo isso, viveu toda essa experiência. Por que que depois que ele ganha a sonhada liberdade, ele comete crimes e volta pra prisão? Nós temos que iniciar essa questão entendendo um ponto fundamental, não é um debate simples esse. Existem muitas situações que estão ligadas a essa questão, e é isso que eu quero tentar explorar com você aqui, é isso que eu quero tentar pensar junto contigo. O primeiro ponto que eu quero trazer como uma base de reflexão é o seguinte, olha, ninguém gosta da cadeia. A cadeia é um lugar que, por mais que tenha alguns presos mais novos lá, que meio que parece que tá se divertindo, porque tem também esse tipo de preso, a regra é que nenhum cara que sai da prisão e fala assim, ah, sai hoje, uhul, vou voltar amanhã, nossa, como eu gosto desse lugar. Isso não existe. Nós temos que partir de uma premissa mais profunda, que seria o seguinte, o que que a cadeia faz com o sujeito quando ele passa por esse sistema e como ele retorna pra sociedade? Aqui está o grande ponto. Porque todas as vezes que você critica o retorno de um cara que volta pro crime, ou seja, a reincidência, o cara foi ali, cumpriu a sua pena, então ele cometeu um crime, foi pro sistema prisional, cumpriu a sua pena e ganhou a liberdade. A primeira coisa que você, como contribuinte, você que paga seus impostos, você que vai lá e vota no seu deputado, vota no seu presidente, a primeira coisa que você deveria ficar é revoltado, revoltada. Porque você está passando pro Estado um dinheiro em busca que esse Estado utilize desse dinheiro e desse sistema penitenciário pra quê? Pra punir o sujeito, né? Logicamente que a cadeia tem essa função de punir o erro daquele cara que quebrou uma norma, quebrou uma regra social, mas não é apenas punir, como grande parte da nossa sociedade tem na sua cabeça. Porque a sociedade tem aquela questão, eu quero punir, sejam cruéis, eu aplaudi o massacre do Carandiru, os caras têm que sofrer lá dentro, quem mandou roubar, quem mandou fazer coisa errada, é isso aí. Sofram aí o máximo que vocês puderem. Então a gente volta pra um pensamento extremamente medieval, que é um pensamento que César Beccaria já falava dos delitos e das penas, Foucault já falava sobre isso no seu livro Vigiar e Punir, você começa a perceber que a galera ainda tem um pensamento de sistema prisional, de punição no conjunto social muito medieval. As pessoas teriam que ter muita humildade pra repensar de forma sábia o nosso sistema punitivo. Haja vista que você tem que concordar com essa questão, cada 10 pessoas em média que entra no sistema prisional brasileiro, 7 retornam pra cadeia, ou seja, você não consegue ter uma estrutura de ressocialização adequada. Claro que existe o perfil de criminoso, que é um cara que tem o crime na sua veia, e é um cara que gosta de estar no meio criminoso. Tem caras que realmente, você pode colocar ele 1, 2, 3, 10 vezes na cadeia, mesmo assim não vai aprender a lição, eu não sou nenhum imbecil de negar esse fato, eu conheci muitos caras no sistema prisional que realmente não tem conserto, o cara sai da cadeia, ele volta a assaltar, volta a furtar, volta pro tráfico de drogas, aqui eu não passo pano pra ninguém, não passo mesmo, mas eu sei que a maioria, e aí é o ponto, a maioria gostaria de sair do crime, gostaria de uma segunda chance. Então o Estado, ele falha em dois aspectos primordiais. O primeiro aspecto, ele não consegue aplicar aquilo que a própria lei diz, que é a lei de execução penal, que fala sobre o quê? Fala sobre um trabalho de ressocialização. O trabalho de ressocialização, pra você que não tem muita dimensão disso, é um trabalho de reeducar uma pessoa. Só que aqui eu quero chamar você por um ponto de reflexão. Como é que você consegue educar um ser humano, que muitas vezes não recebeu a educação básica aqui? Então como é que você fala sobre, por exemplo, conceitos éticos, conceitos de cidadania, como é que você explica sobre moral, conceitos filosóficos que estão enraizados, principalmente, na nossa base educacional? Muitos dos caras que estão no sistema prisional não sabem nem escrever seu nome, mal sabem ler, não conseguem interpretar um texto, porque há um buraco naquele conhecimento, há um buraco no saber, há um buraco na construção daquele ser humano, no que diz respeito à educação. E aí o Estado teria que, em tese, ressocializar, ou seja, reeducar alguém que nem foi educado. Olha o B.O. onde está. Então, o cara não foi nem educado, e você vai tentar aplicar, que não é aplicado, um sistema de reeducação. É como se você tivesse que voltar lá na primeira infância do preso, trabalhar as bases, tem algumas penitenciárias no Brasil, que oferece, logicamente, a escola, né? Então muitos caras começam lá, tipo, na segunda série, terceira série, e o tempo que ele está passando no sistema prisional, ele começa a se escolarizar, aprende a escrever, aprende a ler, porque ele não teve isso na sua infância, e aí o que acontece? Ele passa por todo um processo de educação, para depois ele entender como é importante a vida em sociedade, os pactos sociais, como é importante você respeitar as normas constituídas nos nossos códigos. Você consegue perceber que não é um debate simples, como as pessoas ficam repetindo só frases de efeito? Ah, isso aí, não quer ir para a cadeia. As pessoas têm uma dificuldade, assim, de se libertar. Isso aqui é um processo de libertação. Se libertar desses políticos que ficam com frases de efeitos. Não quer ir para a cadeia? É só você não roubar, não matar, não fazer nada de errado e que você não vai para a cadeia. Como se fosse só isso, né? Eu já coloquei aqui um milhão de exemplos no nosso material, no nosso trabalho, falando que qualquer pessoa, que a cadeia é democrática, qualquer pessoa pode um dia conhecer o sistema. E o segundo ponto também, que o Estado não acaba fazendo, ou seja, não cumprindo com a sua função, que está também alicerçado na lei de execução penal, é, de fato, pegar esse sujeito que está cumprindo pena, preparar ele para a vida em sociedade. Como eu já citei isso várias vezes, eu tenho que ficar me repetindo aqui. Nós não temos pena perpétua no Brasil, isso em tese. Mas eu levanto uma questão para você refletir. Dizem que nós não temos pena perpétua no Brasil, porém, um cara quando sai do sistema prisional, ele fica com essa mancha eternamente, o ex-presidiário. Tanto é que até um debate no campo jurídico, entrando um pouco aqui nos conceitos mais de tese jurídica, que os maus antecedentes é coisa que fica na vida do cara para sempre. Havia até um debate no STF sobre a questão do cara não ter mais essa mancha, então a pena já cumpriu a sua função. Mas o que acontece na prática é que os maus antecedentes ficam para sempre na vida do cara. E aí você imagina uma situação, o cara sai do sistema prisional, tenta se reintegrar novamente para a sociedade, e aí você como empresário imagine-se uma situação hipotética aqui. Do lado A, você tem uma pessoa que tem um currículo bom, nunca teve passagem pela polícia, e outro, um cara que tem pouca escolaridade e já passou pelo sistema prisional. Você seria muito hipócrita se falasse que escolheu o presidiário. A sua tendência humana, se você não tiver nenhum vínculo afetivo com o ex-presidiário, é escolher aquela pessoa que não tem passagem, uma pessoa, digamos assim, normal. E não tem problema nenhum você estar alinhado nesse parâmetro, porque é legítimo. Mas você concorda que isso não resolve o problema do ex-presidiário? Porque tudo bem, o ex-presidiário cometeu ali um crime, ele falhou, ele pisou na bola com a comunidade, com a sociedade, ele fez ali a sua infração. Porém, você vai então condená-lo à pena perpétua, ele nunca mais na vida dele, por um erro dele, nunca mais na vida desse cara ele vai poder reconstruir a sua família, reconstruir a tua história, reconstruir o teu nome. Então, a sociedade quer isso para o preso, que nunca mais na vida dele, ele tem uma chance de se reconstruir e de se reerguer. É isso que acontece na prática. Por isso, muitos caras saem do sistema prisional revoltado, porque eles sabem que vai vir esse peso. Ah, mas se ele não quisesse esse peso, era só não ter cometido o crime. Você está partindo de premissas muito equivocadas, pensando assim, porque o erro pode estar em você, pode estar em mim, você pode matar uma pessoa num momento de fúria, você pode atropelar alguém, de repente, num descuido, dirigindo o seu carro. Por isso que eu falo, se você não tiver as coisas muito bem alinhadas na sua cabeça, o que é crime? Crime não é só furto, se liberta desse pensamento. Crime não é só furto, crime não é só assalto, crime não é só tráfico de drogas. Existem muitos outros tipos penais, outros crimes. Então, por favor, isso aqui é até um clamor que eu faço para você que acompanha o meu trabalho. Se liberte dessa cegueira, se liberte desse conceito equivocado de imaginar que a cadeia só tem esse perfil de preso. E muitas vezes, esse cara ele só queria uma chance. Ele pode até conseguir reestruturar a vida dele trabalhando de forma autônoma, ele vai trabalhar, de repente, como servente de pedreiro, como pedreiro, vai trabalhar como pintor, ele vai buscar ali alguma forma, ou talvez ele vai conseguir ali um emprego com um amigo. Enfim, eu não estou dizendo que isso justifique o cara voltar para o crime. Eu estou dizendo que existem motivações que forçam o cara a voltar para o crime. Eu vou te dar um exemplo aqui. Conheci vários caras, por exemplo, que não queriam praticar mais crimes, queriam se libertar dessa vida errada, só que o cara tinha quatro filhos, morando de aluguel, ele chegando na casa não conseguia trampo, aí ele vai ter a oportunidade, ele de repente no tráfico de drogas, num assalto, ele vai se envolver para colocar comida na panela dos filhos, para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água. Você precisa alinhar a sua crítica no campo realmente da realidade. E eu não vou dizer com isso que não tenha o sem-vergonha, aquele cara que não precisa do crime, ele está no crime por vaidade, por ego, porque ele gosta de estar no fluxo, ele é maloqueiro nato, tem também esse perfil. Mas nós não podemos misturar as coisas, cada um é cada um, nem a sua digital é igual a minha, nem nada que nós temos em questões de personalidade é igual a outros. Então cada um tem a sua personalidade, cada um é cada um. É um tema profundo, inclusive se você quiser ler sobre essa questão de criminologia, pensamentos, formação do crime, eu tenho muitos materiais em livros digitais para você poder realmente mergulhar e ver como é complexo, é até gostoso você entender isso, é uma matéria interessante, te provoca a pensar, te liberta de certos conceitos equivocados. Eu tenho um livro digital chamado Além das Grades, é um e-book muito interessante que vai se aprofundar, tem material de apoio para você estudar um pouco mais, eu vou deixar ele aqui fixado no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado ou se você quiser entrar no meu site www.arquimedesnicastro.com.br lá também você vai poder ter acesso a esse e-book. Saia daquela mediocridade de pensamentos rasos, você é muito melhor do que isso, você consegue realmente ir a camadas mais profundas do debate, não se permita ficar sendo um papagaio de pirata e repetindo só frase de efeito. e eu comentei no início desse vídeo aqui sobre eu já ter visto o cara voltar em 48 horas para a prisão e isso foi incrível, vou contar aqui para vocês rapidinho uma história, tinha um cara que ele estava preso por furto, então furto é um crime porque o que acontecia? E o que acontece na prática? Tem muitos caras que cumprem pena e estão lá pelo crime de furto, então o cara furtou um celular, o cara furtou não sei o que para fumar pedra na maioria das vezes para o cara usar uma droga e aí ele sai da cadeia, a primeira coisa que ele vai fazer é o que? É tentar voltar para o vício, ele vai tentar ali achar uma pedra e muitas vezes o cara vai lá e furta para comprar pedra, é um ciclo, é um barato muito louco isso e eu vi um cara ganhar liberdade tipo hoje e passar menos de 48 horas e o cara voltar para o RO, voltar para a cadeia e os caras pô, está gostando hein maluco, está gostando, com uma semana eu já vi alguns, não vou dizer muitos, mas eu já ouvi alguns voltar em uma semana, o que eu vi de cara saindo e voltando no sistema prisional é coisa assim assustadora, mas normalmente esse tipo de retorno ele está muito mais ligado ao crime de furto, ou seja, ao crime de patrimônio, porque é um cara que está ali escravizado pelo vício do craque e depois que ele dá na gíria, ele dá aquela primeira paulada, ele vai buscar alguma forma de sustentar o teu vício, uma vida de miserável, infelizmente a vida desses caras que experimentam a droga pela primeira vez e se viciam, principalmente no craque tem uma vida miserável, por isso se você nunca experimentou droga não caia nessa bobagem, não caia nessa besteira, não entra nessa ilusão de ir na onda dos amigos, ah meus amigos, porque o dia que você estiver no fundo de uma cadeia, todos esses seus amigos que ficam bebendo com você, ficam fumando pedra, não vão mandar uma carta para você, um sabonete, nada, 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 então pare de ficar agradando falsos amigos que o dia que você estiver lá no beco dos excluídos, você vai ver do que eu estou falando, infelizmente o sistema prisional é uma fábrica de criminosos, é um local que não tem como propósito realmente buscar acabar com a criminalidade, o sistema me parece que se alimenta dessa desgraça, me parece que não há interesse do Estado em acabar de fato com a criminalidade, porque eu tenho aquele pensamento, às vezes a filosofia do medo, porque uma sociedade com medo ela entrega mais da sua liberdade para o Estado, mas aqui é uma questão mais filosófica, quem sabe um dia a gente bate um papo mais aprofundado sobre isso, e eu gostaria de convidar você para participar da nossa comunidade, um grupo de WhatsApp exclusivo, para você ficar mais por dentro dos nossos trabalhos, saber quando a gente está postando vídeo novo aqui no canal, e sempre quando puder eu vou estar gravando um áudio lá para vocês, enviando algum material para você dar uma estudada, enfim, como você pode entrar nesse grupo de WhatsApp? Entrando agora no meu site, vai ter lá um botão de WhatsApp, clica lá naquele botão e manda uma mensagem para a gente falando assim, quero entrar no grupo, ou quero participar do grupo, a gente vai adicionar você no nosso grupo de WhatsApp, e com certeza você vai estar sempre por dentro dos nossos trabalhos. Existem muitos motivos que levam um cara a voltar para o crime, e a gente tem que tentar ter a humildade de entender cada uma dessas razões, mas o tema ele é muito desafiador para a sociedade. Eu sou Arquimedes Nicastro, e esse foi mais um Papo Reto. Não se esqueça de conferir as nossas prelists aqui no canal, material todo organizado para você poder acompanhar passo a passo o universo prisional. Muito obrigado pela sua atenção, e até nosso próximo encontro. Valeu!